Olá, muito bom! Vamos reacionar hoje a Now United, Summer in the City. Summer in the City. Summer in the City. Um verão na cidade, um verão na cidade, hermanos. Espero que vocês estejam gostando já de primeiras, porque os gusta a mim, caralho, e essas... Lhes coisas são como... são, entendeis? Podem dizer que sois um Wabafet. Então, escutei-me, brother. E vai se suscribindo, dando like no canal, né? E se você não gostar desse vídeo, você pode tirar a sua inscrição depois. E todas essas coisas nem morreram. Mas enquanto você vai dando like e se inscrevendo, já não podes quitar em um futuro. Mientras, dame esse... esse voto de fé. Empecemos, né? Lembrem que vocês têm uma lista de reprodução aqui em Now United. Aqui vocês têm vídeos de... Anny Gabrieli, Tik Toks, cantando Never Enough. E também algo muito importante. Aqui eu vou deixar o meu Instagram quando vocês veem aqui o vídeo. Sr. Kardosok, meu Instagram. It's Now United. Red One. Let's get it started. Let's go! Hey, the city streets are burning up our feet. As we, as we runnin' wild. As we, as we runnin' wild. Hey, just like the sun. We gonna blaze it up. Cat, cat, foreign style. Cat, cat, foreign style. I know you feel it like I feel it. It's the right time. It's the first time I've seen him sing to this one. Todavia, from all the songs that react to now, I haven't even sung to the lady. I've never forgotten his name. I'm gonna go. I'm the sunroof. We can catch a summer vibe. Here with me and Toru Tom. Turn it up and keep it poppin' for the whole night. Going so hard vertical. Just let it go and close your eyes and be alright. Yeah, yeah. Summer in the city, we've been lookin' pretty, goin' at it all night. Summer in the city, singin' to me, baby. Do, 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 do. Summer in the city, singin' to me, baby. ¿Esto dónde se arreda? ¿En Tokio? ¿Puede ser? Eh, a ver, más información, artista, summer in the city, tatatatatatatata. No me viene. Creo que fue en Tokio, ¿no? He visto el pasillo ese, el tal. Creo que es, creo que es en Tokio. Summer in the city, we've been lookin' pretty, underneath the sunlight. Tell me what you want. Te quiero a ti, Annie Gabriele. Tell me what you want. Te quiero a ti, Annie Gabriele. Aquí al lado mío. Te doy un abrazo. Quero dar un abrazo en você. Tipo, un tipo, un shmaga. Toma, soca. Ah, you see what's happening here. To face to face, good, great. It's a strange. How do they know? Let's begin. It's Maui. Hey, one thing is true. The summer has no rules. It's just, it's just how we live. It's just, it's just how it's age. Hey, hey. I gotta wish before the autumn hits. Promise, promise, don't forget. All the, all the shit we did. I know you feel it like I feel it. It's the right time. We'll be everywhere we go. Out the sunroof, we can catch a summer vibe. Tiene muy buen ritmo. Es como de rapero. What the fuck? Put it in my kids out. Put it in the car like you the fuck I'm a catar. Die. Hey, kid. Ven pa'ca. Comemela enterita, mama. Comeza por la cabeza si no te atraganta. Me encanta que hayan puesto las, digamos, las reliquias lo más representante de cada país. Cuando aparece cada uno del país, como Rusia, Moscú, aparece aquella movida tan poderosa e interesante. Creo que ha sido la cosa de cada capital, pero está bien, está bien, es increíble. Y ya luego está la señorita ahí con las piernas enteras abiertas. Mano, mano. Get ya. Y. 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 Ya. Só se fazeis. Esa parte yo se fazeo. Ya va. Love you. Ay. Muchas gracias por estar hasta aquí. Si te ha gustado hasta aquí porque de verdad te gusta mi contenido. Y te decirte una cosa más, hermano. Si você gostou, se suscribe, dale like, compartilhe, todas esas cosas bonitas. Ahora, olha para mis ojos. ¿Você está olhando? Deixo de falar una cosa más para usted. ¿Ya fue en mi Instagram y me seguió? Yo espero que sí, ¿no? Yo espero que sí, ¿no? Y si no, me basta con que usted me siga aquí. Un besito hermoso.